Olá pessoal, eu sou a Carol. Olá pessoal, eu sou o Eduardo Fortes e estamos aqui no Beto Carreiro. Pra quê, Carol? Diretamente da área temática Cowboyland para o desafio do rebuliço. Esse é o desafio mais bagunçado e radical do parque. É isso mesmo, Carol. Nós sorteamos 30 voluntários e ganha quem aguentar mais tempo desafiando a gravidade aqui no rebuliço do Beto Carreiro. E vale lembrar a galerinha que quem ganhar esse desafio ganha 2 anos de Beto Carreiro grátis. E o segundo lugar, Edu, ganha 1 ano de Beto Carreiro World. E o terceiro colocado também ganha aqui no parque, ganha um kit de presentes maravilhosos do Beto Carreiro. Tá show demais, Edu. Só que antes de conhecer quem são esses malucos que vão encarar o desafio, bora conhecer um pouco dessa atração? Partiu. Bora lá, Carol. Demais, né, Carol? E agora, bora conhecer então quem são esses malucos que vão participar do desafio? Bora lá. E é uma oportunidade única, né, então eu não pude ficar de fora. Eu vim aí pra ganhar, então pra me tirar dessa daí vai ser difícil. Tá aqui no parque é a minha paixão, então eu quero muito ganhar isso pra poder tá aqui sempre. Ah, eu quero aguentar o máximo aí, pelo menos umas 4, 5 horas aí. Eu pretendo ficar até um dos ganhadores, a terceira sim, mas eu pretendo ganhar. Eu acho que vai ser difícil, mas vou conseguir, né? Ah, eu pretendo o máximo que eu conseguir. Tentei comer coisas leves só. Pão de queijo e um chazinho. E viemos aqui pra reboliçar, pra divulgar ainda mais a nossa querida cidade. Participei da inauguração e eu gostei muito desse brinquedo e era uma oportunidade de vir ficar horas rodando nele, né, até aguentar. Eu tô controlando muito a minha ansiedade. Ontem deu uma voltinha na praia pra acalmar os nervos. E eu tô bem nervosa, assim. Olha, eu quero aguentar até o fim. Eu tô bem tranquila. Então, eu tô um pouquinho nervosa, mas eu vou ganhar. Tô me sentindo, óbvio do céu, com um pouco de medo, mas sei que eu vou conseguir. Sou competitiva e eu vim tão longe pra perder, não. O meu recado pros outros participantes é que eles sejam bem fortes, porque eu não vou desistir fácil, não. Olha, eu só desejo sorte, porque eu sei que eu vou ganhar, né? Eu espero que bastante tempo aí. Não sei quanto exatamente, mas estamos aí pra ganhar. Na verdade, eu não tinha lido que era pra ficar rodando, daí... Depois eu fiquei um pouco preocupada. Pessoal, vou sair daqui desmaiado. Bom, boa sorte a todos, mas essa é minha. Então, acho que os outros participantes podem esquecer, porque eu vim pra vencer. Ah, eu acho que vai ser tranquilo, assim, mas... Vamos ver, né? Vou ficar entre os três, eu acho. Eu não vou arregar. Ah, viu? Falei ao contrário. Desistir não é o meu sobrenome, nem tá na minha lista. Vou sair dali campeão, com dois anos aqui vindo, sozinho. O cabelo não importa muito, o que importa é eu estar ali. Se estiver bagunçado ou não, tá tudo certo. E pra mostrar que esse desafio é possível, Carol, nós também vamos encarar o desafio, né? É, encarar, sim. Eu tenho um pouco de medo, assim, sou um pouco medrosa. Então, eu vou dar a primeira volta e depois vou ter que falar aquela frase de... Ah, que nada, Carol. Bora, bora junto, bora lá, pessoal. Oh, todo mundo está conseguindo! O que é um espaço? O que é isso? AÔ! 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 Eu arrego! Eu estou com muito enjoo! Muito mesmo! Eu arrego! Porque o fato de parar é o que complica! Lá em cima está tranquilo, mas quando para é que dá uma tontura! Salva de palmas para nossa amiga irmã! Olha gente, a gente teve três desistentes nessa rodada! Mais um aqui, você? Eu arrego! Não, estou bem, estou bem! Desejo boa sorte para a galera que continua aí! Gente, eu arreguei na primeira já esse pessoal, aguentou quatro rodadas sem parar, fiquei orgulhosa! Eu achei que foi pouco! Quatro rodadas eu aguentei também! Eu estava ali no carrinho até agora! Depende do ponto de vista, né? Para mim foi bastante! Para você aí de casa, o que você achou foi pouco tempo! Olha aí pessoal! Qual que é a frase? Arreguei! E como você arregou? Ai, estou sorrindo aqui! Vontade de vomitar? E eu arrego, porque eu não aguento mais! Eu vou acabar vomitando aqui! E para a galera que nunca foi no Rebuliço, conta como é a sensibilidade! Olha, ir uma vez é excelente! É muito gostoso! Agora, quantas a gente fez? Sete? Olha, eu perdi as pontas! Vamos contar aí! Coloca na tela quantos já foram! Mais do que isso! Mais um aqui! Mais um, gente! Mais um resolveu! Quase seu nome e a frase para desistir! Meu nome é Allan e eu arreguei! Parei agora que já começou a... Deu uma rebuliçada no estômago! Deu uma rebuliçada no estômago! Deu uma rebuliçada e deu vontade de vomitar! Ô Edu, sai daí! Não! Vai dar tudo certo! Cuidado! Ai, eu vou desistir! Quem vai ser agora depois de... Trocentas novas! Perdi as pontas aí! De quantas novas e novas? Eu arreguei! Ah, tá! É... É gostoso, mas ó... Fica vindo aqui pertinho para mostrar a tatuagem dele! Ele tem o que? Conta aí, Edu! Ó, ele tem aqui a do Beto Carreira da Fireweep! Ele tem a... A Big Tower! A Star! A Star! A frase do Beto! O sonho continua! E aonde que você vai tatuar o rebuliço? O rebuliço vai vir aqui! Meu Deus! Ele vomitou, gente! Para tudo! Vomitou em chica, tudo certo? Uma salva de palma! Suado! Obrigada! Uh! 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 Vai lá, Du. Ajuda a nossa amiga. Não tô conseguindo mais, mas foi legal. Acho que conta pra galera qual é o gel que vocês dois usam. Porque eu, quando vou no Rebuliço, saio toda descabelada. Os dois, tá intacto aí o cabelo. E a rega por que, gente? Eu tenho que dirigir ainda. Ela tem que dirigir ainda, a labirintite atacou. É melhor eu ir embora. Ó gente, quase uma da tarde e temos mais uma desistência. Vamos ver quem é. Tem que falar aquela frase lá. Eu a rega. E por que você a rega? Eu tô bem, mas eu tô enjuado já. Eu vou fazer a cabeça, porque eu vou fazer a cabeça. O Listo tá divertido. Se eu pudesse ficava mais, mas o sol tá me pegando mesmo. E tu vai querer voltar outra vez na vida ou foi suficiente pro resto da vida? E eu volto! Várias vezes! Como é que tá se sentindo depois de 4 horas de prova? Quer ajuda pra sair? Tá se sentindo bem? Menino, ó, tá plena aqui já correndo Eu arrego, mas assim, tem mais pela sede também, pela fome São Paulo e eu arrego Ai, cansado, tô com fome, minha perna, ó, tá até queimada Meu nome é Gabriel Barros e eu arrego Tô morrendo de cabeça, tentei o máximo aí que deu E boa sorte pra todo mundo aí que tentou aí Que vai continuar aí no desafio e é isso aí Música A gente tá no classe 6 horas e já podia tudo Bom, a gente tá em 7 horas já É uma vencedora, gente, tá? De parabéns Música Bom, Carol, 6 horas de prova 5 pessoas ainda estão aqui E a gente tem mais uma proposta pra fazer Vamos fazer mais uma proposta porque a galera tá muito corajosa Mas acho que essa proposta agora tá mais irresistível do que a última Será, Carol? Que agora o pessoal vai desistir, hein? Ó, quem desistir agora, depois de 6 horas de prova Vai ganhar o passaporte anual Ó, ela tá pensativa Ó, ela tá pensativa Eu acho que eu quero Olha, meu, será? Uma menos pra galera Vai começar a ficar mais fácil É uma salva de palmas Vai ganhar um ano de pé de carreiro Carol, 7 horas aqui no Rebuliço Sem voltas de Rebuliço Vocês imaginavam que ia ficar tanto tempo assim? Não Nós estamos aqui, ó, com os 4 finalistas E o que que eles vão ganhar, Carol? Um parabéns Alguém quer desistir? Não Não quer desistir? Vocês querem até o final o que vocês querem? Dois anos Dois anos? Todo mundo quer dois anos? Sim Vieram aqui pra isso? Carol, e agora? O que que a gente faz? Peraí Fala aí A produção 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 Será que eles merecem dois anos? Sete horas? Merece ou não merece? Merece Fizeram uma história, né? Acho que isso nunca aconteceu em lugar nenhum, né? É inédito Pelo menos não tem esse registro Então é inédito Parabéns pessoal A gente tá fazendo isso Peraí A gente tá rebolindo Ó, antes da gente finalizar Comenta aí Se você aí de casa Ia conseguir aguentar Sem voltas de Rebuliço Sete horas Pessoal, não E é sete horas Sem comer Sem beber água E sem ir no banheiro E é sete horas